Música É uma honra para mim estar recebendo, feliz, campeão do primeiro turno, e o mais importante também é ser campeão do segundo depois. Nessa era dos pontos corridos, a maioria dos times que terminaram o primeiro turno em primeiro foi campeão no fim. Isso motiva ainda mais o Corinthians? É, são números, né? A gente espera que sim, que possa estar repetindo esse ano e a gente saindo com o título no final. Música Música